No Entra e Sai de Pacientes no Hospital de Clínicas da Ufo, o cigarro, segundo os médicos, está entre as quatro principais causas de morte e doenças diagnosticadas. A principal causa de morte no Brasil hoje é a doença cardiovascular. Ela mata mais de 300 mil pessoas anualmente. E o tabagismo é um desses grandes fatores de risco, ao lado da hipertensão, do colesterol e do diabetes. Mas também o tabagismo está relacionado à segunda maior causa de morte, que são os cânceres. Então, sem dúvida, o tabagismo é um dos principais fatores para o desenvolvimento do câncer. Nas unidades ou departamentos de saúde, placas e cartazes contra o tabagismo reforçam o alerta. Mas a realidade que se vê é outra. Desde 1996, uma lei federal proíbe o consumo de cigarros dentro e nos arredores do ambiente hospitalar. Mas, de acordo com o levantamento feito pelo Hospital de Clínicas da Ufo, essa regra nem sempre é seguida por muita gente. É um problema sério, porque além da pessoa estar fumando no ambiente de trabalho, ele vai gerar um ambiente com fumaça do cigarro. Então, existe o fumante passivo. E o fumante passivo compartilha os riscos do cigarro da pessoa que fuma. Então, aumenta em 30% o risco de você ter uma doença relacionada ao cigarro, que é um câncer, que é uma isquemia, que é uma arteriosclerose, se você compartilha aquele ambiente com fumaça do cigarro. Os dados da pesquisa chamaram a atenção da reitoria da Ufo para os riscos e perigos do tabagismo. O prejuízo do cigarro, ele se estende às pessoas que estão juntas, no mesmo ambiente, próximas. E essa inalação do produto tóxico, que vem da queima, do fumo e do papel, acabam gerando essas condições. Para tentar acabar com o problema na área da saúde, campanhas educativas, palestras, são realizadas há três meses no HC. A próxima etapa é uma fiscalização. Precisamos fiscalizar, primeiramente orientar, educar, posteriormente fiscalizar. Então, essa fase de outubro vai ser a estruturação do programa. Nós temos a esperança que a partir de novembro a gente tenha condição de coibir, ou seja, vai ter um guarda, um vigilante circulando nas áreas de pátio do hospital para impedir, para coibir.